Olá, bom dia. O governo lança daqui a pouco o Programa Nacional de Educação no Campo. A ideia do Pronacampo é oferecer mais condições para estudantes da zona rural sem que ele necessite deixar a propriedade para estudar em um centro urbano. Do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Adriana. O Pronacampo vem para melhorar a educação na zona rural. Além de reformas nas escolas, o programa prevê a qualificação de profissionais, em especial os professores, e também uma revisão na grade curricular. Assim, o que é ensinado no campo vai ser adaptado à realidade desses alunos. O Pronacampo foi criado a pedido da presidenta Dilma Rousseff e foi pensado em conjunto com a sociedade. O lançamento do programa está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Adriana? Obrigada, Carolina. E as escolas localizadas em áreas rurais correspondem a 12% das matrículas de educação básica no país. A taxa de analfabetos no Brasil, na população com mais de 15 anos, é de 9,6%. Na zona rural, o índice sobe para 23,2%. Apenas 15% dos jovens entre 15 e 17 anos que moram no campo estão com o ensino médio completo. E somente 6% das crianças até 3 anos têm acesso à creche. Voltamos daqui a pouco com novas informações. NBR, a TV do Governo Federal.